Ó, ê, ótimo edifício Né, tu, ô, ê, tu, ô, ê, tu, ô Pedido paz, a contas a quebra Minha cereira parecida Sherira é minha Quem sabe chegar Sherira parecida Quem sabe chegar Sherira é minha Pedido paz, a contas a quebra A série é a parecida O que não cabe a gente lá Não cabe a gente lá E a série é a parecida Quem sabe chegar A estreia de a vida Abre o amor que eu saí É do que desce Apesar com a paz Apesar com a paz Apesar com a paz É de Maraio Bate o meu é Mano só de vício, não chegue de família, sozinha e seus filhos Pagaço no final, sigo no peito, vim pra coisa feia A mão tem medo, o fico não vale marginal A de mão não vale o real A religião só de confira, o que faz o vindo da ilha da Não vê em feria, não se cumpriu, o clima luz errada O que você consiga, me passo preparado, sorpreso mas não cai Viatura é disparada, nunca de um assalto Venha no 5-3, saída pra São Paulo, o guento é aquilo Onde de preto estão em cima, as caixas por aviso, de efeito comuníma Onde a ferida tem estrutura de completo, aquele do cantor de João foi esperto Quantos diferenços é a camisa quando chega, dormi com ele a noite, roubando o lado do peito As vezes eu paro e penso, me aconestam, me agrada Onde é que falo, o sonho sorre na calçada Aqui vem gente sofrendo, aqui vem gente morrendo Eu trago essas pessoas, o dia a dia é um comento A polícia te voando, foi que me deporou do outro dia A polícia te voando, a polícia te voando, a polícia te voando Xix não aparetei, pare seat 4, 1 quem e Trusta Exajeros da Verdade, queremos construir, a nossa imandade Aquele é a missão, no canto da luz do Deu Aparecido agora, vai escrever o Chão Aposto da CL, soltando em vida em pé Aqui nós Vêicaou e vemography de outra mujer E assim vai lá na banda Tem que saber chegar Só fome de responsa Tem que saber chegar E assim não desmanga Tem que saber chegar Só fome de responsa Tem que saber chegar E assim vai lá na banda Tem que saber chegar Tem que saber chegar E assim vai desmanga Segundo a gente chega já Só pra arrepiar, sem açouguinha Sem respirar, só dou pra provar Os vagabundos saem pra lá Os do lado vêm pra cá A te notar O tempo chegou, ruim ficou, demorou Mas aí o que é ruim fica Não atravessa a ficha Não é só aqui, em qualquer lugar No salão, no quartão No meu, no mato, na cidade, na prisão No bozinho de cela Vai morrer para a vela Não adianta me olhar de lado Fica de fato, ouro regrado Pra contato, se tentar Aí só vai entender isso aí E daí, demorou um pouco Mas estamos aqui Pra fazer você chorar Pra fazer você sentir O que é ruim Vai ter que me ouvir e se ligar Que o vagabundo aqui não cola Se parar na nossa frente Vai bola, vai bola Vou crer coisa ruim Não cola Embora você não seja bola Vou te chutar pra fora Pra ver onde está aqui Aonde eu não posso te ver Aonde eu não posso te ouvir Se liga aí o que é ruim Deslizado pela banca toda O fiqueirado visto como a toa Passarinho de gaiola lá não voa Não voa Tem que saber chegar São mano de responsa Tem que saber chegar E a cintura lá na branca São mano de responsa A cintura lá na branca 44 graus A vida é feita E ele sonda Sonda muito atitude Na mão do pé Ele não se ilude O belo e o povo O lindo horizonte Nasceram em vários tempos Onde os malas correm E as polícias se escutem Me diz que tu és Que direita e tu roda Moleque se veloce É pra mudar o gola Na banca da desonda Se não acredita Vai pra ver Se não acredita Vai pra ver A boca tá formada A bola aí pra ver Só vou pular de atitude De um correto proceder Se não é de curto E tá no que correr Fala de mim pelas costas E nem meia quando me tem E quem é melhor do que ninguém Pagar o sujeito pra você Você não deu valor Desconectado em sua luta Pouco de dúvida de rap Que hoje me escuta Aqui ninguém os papagô Não te adoce Aqui ninguém o usa Sacaraco, sim Vamos pra já Desconectada em sua luta Come aí Vamos ver Se não acredita Por que não acredita Pede no par Vai A todas as cidadas Se ele é parecida Se ele é parecida Se ele é parecida Nossa Se ele é parecida Tem saber chegar, ser ela minha vida Pedindo paz, a dor da nossa cidade Ser ela parecida, ser ela minha Tem saber chegar, ser ela parecida Tem saber chegar, ser ela minha vida Pedindo paz, a dor da nossa cidade